Opa! Olha que maravilha! Que encaixada? Não, que encaixada! Dá pra cansar os braços aqui, viu? Isso aí, rapaziada! Iniciando o vídeo já com esse peixe aqui pra vocês! Hoje estou no lago particular de um amigo! Lago muito bom! Tá pescando um varejão, olha que maravilha! Pode sim, Du! Já vou pegar esse peixe! Ai, que beleza! Rapaz! Vem ver que beleza, rapaziada! Olha aqui, ó! Solto! Live bait! Sem farpa! Sempre sem farpa! E é o seguinte, hein Du? Vem cá! Esse é pequeno, né Du? Bonito, mas é bonito! Mas tem maior, hein? Tem bem maior! Tem pirarara que é um local excelente! Então não saiam daí que o Fisgada está começando! Próximo! Música Música Vem pra cara Música Olha o varejão Olha que beleza Música 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 É, a posição mais fácil é essa mesmo. Se você pegar uma maior, você tem que encaixar. Não vou te pegar assim. É que você é criadão em São Paulo com o Danone, né? Você é criado em São Paulo, eu aguento fazer uma chance. Eu só quero o quê? No Danone. No Danone, no Todd. Cagou. Criado ao Leite Pindeira. É bom. É bom fazer Jau Jau. É bom, cara. Caralho, ele fez da hora, velho. Nossa, mas não é 2 mil dias, não. Ah, é boa, cara. Show. Tô de bola, velho. Revenção, irmãozão. Parabéns. Valeu, cara. Fizgada neles. Galera, é o seguinte, tá? Esse cara aqui junto com o Dudu. Vem cá, Dudu. Corre, Dudu. Corre aqui, Dudu. Vem, bigodinho. Bigodinho nojento aí. Esses dois caras aqui, ó. São responsáveis pelo meu retorno na pesca. Eu era pescador lá no tempo do meu pai e abandonei. Um dia tava funcionando a internet e achei o vidro desse cara que indicou um pesqueiro desse. E nós estamos na ativa aí. Obrigado pra vocês. Valeu. Vem cá, amor. Segura aqui. Vem embora. Segura aqui. Não, eu vou cair na água. Só assim não vai cair na água. Vem cá. Vem bem só um pouquinho. Vem cá. Segura aqui, vida. Pode segurar. Boa sorte aí. Não, né? Pensa. Eu sou uma varna mesmo. E aí? Eu sou uma varna na perna dela. Vai lá na sua frente. Não, eu começo aí. Não vai cair na água. Vai lá na sua frente. Vai, filha. Não vai cair. Mas o que eu faço? Traga lá pra... Pra cá? O pau, o pau vai passar mais рас rubbing. Não vai casar... Sim, é né? Vamos lhe ver. Valeu, Lu. Aija amor! Solta, abate a ponta. Aeeeey! Solta! Sem farpa. Sempre sem farpa. Sem parpa, usou um live bait, mas sem parpa, levanta, 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 aí rapaziada, olha que belezinha, vou soltar, vou soltar, vou soltar ela aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri